E aí, bom dia, bom dia, bom dia. Acabamos de tomar café lá no Hotel Grande Rio, aqui em... Aqui em... Chique-chique. Chique-chique. Caramba. Agora nós vamos sentido Petrolina, onde vai ser o nosso ternoite. A gente vai pra Petrolina, aí a gente vai pra casa da Tati. Vocês têm notado aí que o Tati quer falar nos vídeos também, né pessoal? Então já deve ter ouvido aí ele narrando aí parte dos vídeos. Foi bem, tô colocando gasolina aqui. Aqui perto da igreja, da Praça Central, acho aqui de Chique-chique. Tá 7h89. Tô colocando gasolina aqui. E vambora. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Só o primeiro distrito aqui, pessoal, saindo aqui já de chique-chique, né, sem te direcer. Esse trechinho vai ter vários distritos, vários quebra-molas, né? Isso aí a gente já sabe. O Tarsísio tá mandando eu pedir pra vocês não se inscreverem, não se esquecerem de se inscrever no canal. Se inscreve aí, galera, se tá gostando, tá curtindo aí os vídeos, se vem carona aí com a gente. E Brasília, sentido com pessoa, hoje é o nosso segundo dia de viagem. Aqui, mano. Tarsísio tá mandando eu. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal